Vamos, dois pés no chão Ó, os dois, não é um depois o outro, é os dois Os dois pés, vamos, dois, dois Será muito rápido Vamos, mas é pra ser rápido, exercício é velocidade Vamos de perna, os dois pés no chão Parou? Presta atenção agora, ó Fica todo mundo na parede Olha aqui, ó Vai fazer isso aqui, afasta um pé do outro Afasta, tem até lá no fundo Vamos Olha aqui, ó Presta atenção agora, ó Inves de mel, dá um pra frente Vai pulando um pra frente Pula um pra frente, pula um pra frente Presta atenção no que vai fazer agora Ó, os dois pés no chão Lateral Ok? Vamos lá? Já Abaixando, abaixando mais Abaixa mais Abaixa mais Daqui a cada um proveito Isso é o quilos de pé Tchau